Fala galera, beleza? Meu nome é Jonas Carismi, moro na cidade de Verão Suárez, no estado do Rio Grande do Sul. Tenho 21 anos, sou estudante de odontologia. Esse sonho é desde criança, juntamente com o sonho agora de entrar no Big Brother Brasil 8. Essa é a terceira vez que eu me inscrevo no programa e por isso eu estou tentando com tudo para ganhar esse um milhão de reais. Me chamem aí. Bom galera, inscrição preenchida, terminando meu vídeo, gostaria de ser chamado pelo menos para a entrevista para que a produção possa conhecer melhor as minhas qualidades, meu modo de ser e encarar as diferenças com tranquilidade. Mas que fique claro que estou me inscrevendo para participar, para jogar, trazer este um milhão de reais para a minha cidade, para o meu estado. Quero representar muito bem os gaúchos e já que sou formado em gastronomia, quero mostrar a boa comida gaúcha para os demais participantes e para o Brasil inteiro. Preciso dessa chance e espero que me chamem para a entrevista. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Transcrição e 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 Legendas por Quintena Coelho